Olá Moluscos e Moluscas, sejam bem... Nossa fazia tempo que eu não chamava as pessoas de Moluscos e Moluscas Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal Aqui vos fala Moluscat, vamos continuar com mais um episódio de Ecorella Mano, pra quem tá se perguntando onde eu tô, gente, eu segui essas pegadinhas aqui, tá? E sabe onde essas pegadinhas me levou? A tal da Vila Cacto, porque eu não sabia onde eu tinha aqui E eu acabei vindo parar na Vila Cacto, que é esse lugarzinho aqui Aí você pergunta, cadê a porcaria dos cactos? Mano, nossa, eu descobri que os cactos estão aqui embaixo É só isso que eu descobri de novo, mas vamos lá Olá, estão procurando uma peça muito específica, acho mais fácil encontrar esse tipo de coisa no interposto da cratera A entrada fica no meio da vila Bom, fica à vontade pra visitar nossas coisas, gostamos de receber as visitas Ah, os cactos são bem legais, cara Será que aqui é bem a cratera? Olá, abre um caminho Opa 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 Uma família Sujeito montou uma equipe pra explorar a parte mais profunda da cratera Ele disse que tá procurando algo valioso por lá Mas sinceramente, nada vale tanto assim o risco Caraca Geralmente consegue chegar ao fundo da caverna e sempre traz algo valioso Ou nem volta É perigoso, né As piras servem pra iluminar a caverna É realmente muito melhor explorar e procurar em lugares bem iluminados Só não conseguimos colocá-las no andar mais profundo Então lá é um lugar bem escuro e perigoso Olha, tem um sujeito que talvez venda essa peça que vocês procuram Ele com certeza está no interposto e fica no terceiro nível da cratera Hum Ah, vamos salvar, né Importante E vamos descendo essa tal de cratera aí, ver qual é que é Hum Caverna salgada Oi Ei Olha só aquela caixa ali Tá Tá, o que que tem aquela caixa ali? Viu? São os mímicos E eles ainda são perigosos Então tome cuidado Tarântula apareceu Meu Deus, eu dei tarântulas, mano O laranjo Vou pedir pro laranjo soltar uma bomba em todo mundo Ok Nossa Ai Ai Ah não Ele só usou em uma Tá Mas eu matei uma por uma, tá ligado Bom Ai Ih, eu tô em paralisia Tudo bem Adquiri veneno em carretel de cedo Subi pro nível 17 Bem demais Tomar cuidado com esses mímicos Mímicos, hein, mano Vou pôr, mais lutinha Tá Laranjo Eletrochoque 2 Ai Ok Ai Solta aí Que engraçado A diferença que um eletrochoque faz com a nossa vida Tá ligado Carretel de seda Vou ficar rico com o carretel de seda Tudo bem Ok Que isso Água Ah, mais luta, mano Morcego salar apareceu E sapo com perna de pau Sapo com perna de pau, mano Caraca, tá vindo sapo com perna de pau Ai Caraca, 156 danos, sapo 500 Eu dei um cacetaço Não sabe Que ele nunca mais vai se esquecer De quem eu sou Tá, porra Meu Deus Mais luta, cara Escorpião apareceu Tá, escorpião é perigoso Que dá veneno, né, velho Ok Vamos um Segundo hotel Ah, envenenado Oh, shit Não esperava esse veneno Já que tomei, né Vamos cacetaço Toma uma rodada Beleza Tá, subiu pro nível 17 É isso aqui Esse lugarzinho aqui é bem bom pra upar, né, mano Gostando disso Pedaço de ferro Bom, bem demais Um cacete Morcego salar Laranje Engenho Tá, repertório White Rock Só pra dar no Rio Aê Dá uma relada na galera Palmetto Nossa, uma mordida Já mandou pro saco Tá Simples Fácil Gostei Ok Tá, não Não é que a gente mal anda e já tá lutando, tá ligado Eu acho que eu tô até pensando em usar a paradinha aqui de novo Minus um Ai Ai, o verde não pode morrer Tá Repertório White Rock E aí Pou 350 de vida Boa Ok Caraca, dano crítico Beleza Eu vou usar Eu vou usar Uma das Eu não tenho aqui Garrafa de vida Um repelente, né, mano É sempre bom A gente tem um repelentezinho Pra gente poder andar pra esses lugares e se entretar É bem legal Ter isso Uma dessas caixas Roupa impermeável Porra, isso é top Tá O efeito passou Eita Vamos usar o repelente de novo Vamos, vamos usar o repelente Foda-se Meu último pedaço de repelente mesmo Ai Espero que eu tenha feito uma sabesculha Não, não tô fazendo uma sabesculha Gente, eu sou um lixo Roupa impermeável Tá Onde é que eu desço mais? Ah, o efeito repelente passou Agora eu vou dar dois passos Vai rolar luta Tá, que pariu Eu sou meio burro Ali desce Ah tá, não Aqui é só uma galera Meu Eu preciso me relar Nossa, eu quase morto Tá ligado Me jogou água Eu quase morri Matou o verde Que pariu, véi Caraca Meu Deus, mano Tô muito ferrado Ah Eu vou morrer pra um sapo, véi Mano, eu tô quase dead Calma aí, galera Pelo amor de Deus Cara, a garrafa da vida Obrigado Tá Agora Saiam da frente Como foi de novo Esse cara? Ok Tá Aqui é um ótimo lugar Pra procurar coisa Seja pedaço de ferro velho Ou fragmento de cristal raro Tá Mas onde é que tem Porra, mano Eu vou ter que me curar Nisso aqui, hein O inferno Por assim de HP Hum, não Veneno Causa o envenenamento De um aliado Não, putz Eu não tenho nada, né Pra curar de veneno Que cocô Ai, luta de novo Peixe cristal apareceu Não dá-lhe pau no peixe cristal Não recebeu dano Não recebeu dano Ah tá, meu Aqui é sua habilidade? Foco de luz Repertório Sei lá, mano Achou o robô Não tem muito o que fazer Tá ligado? Falei Ah, eu tomei os 200 danos Que eu causei Caraca Como é que eu vou fazer Essa porra aqui, véi? Ai, cacete Eu vou ter que usar item Vou ter que usar uma pilha Laranja Isso aqui é o repertório Putz, mano Eu vou continuar relando aqui, então Farejar Ponto fraco Vamos lá Tá Caraca, meu Esses bichos machucam, véi Engenho Eletrochoque nos dois Se lascar Não recebe dano Ele refletiu a magia Como assim? Como é que eu vou bater Nessa porra? Eu vou ter que bater Na mão? Caraca, meu Eu não creio Eu não vou conseguir Matar ele Véi Ferrou muito Chama análise Repertório White Rock Farejar Não, mas o cachorro roubou Caraca, mano Eu tomei dano Carregando Acesso concedido Caraca, eles batem muito Esses bichos, caralho Mano, se eu continuar lutando com eles Eu tô ferrado, tá ligado? Gravitâneo Caraca Eu tomei um reverse Desconectado Sistema análise Para retomar Acesso E habilidade análise Como é que eu vou matar Esse bicho, cara? Eu não creio, mano Eu tô muito ferrado Nisso aqui Eles vêm Eu tô sendo sopado E tomando Um falco E um espelho de cristal Eles dão Eles dão muito dano, cara Eu fico tirando De quatro em quatro Usei a bateria Para eletrificar as luvas E descarregar o inimigo Item Milhar Reverte Repertório Speed Metal Não sei, cara Eu vou ter que usar Aumentar a agilidade Tô batendo a mão mesmo Ver se melhora Não recebeu Cara, é muito impossível Gente O que eu tenho que fazer? Dá no pé Ah, tá Era uma opção bem Óbvia E eu não fiz ela Tá bom Eu sou bem burro Não Pelo amor de Deus Eu não batendo Más tarântula Rapaz Tempertório Vai, troca Por favor Caraca, velho Ah, tudo falhado Tudo que eu gostaria de saber Ai 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 Meu Deus, cara Tudo dá errado pra mim, velho As coisas aqui As coisas aqui são bem fortes, cara Eu não esperava que fosse tanto assim Tá, viram pro nível 18 Ótimo Ok Será que eu tenho putz? Eu não tenho mais, né Ok Meu Deus Lata de vida Bom, agora Eu tô Zuladito Pedaço de ferro Não se fosse ser útil, né Mas Cara, sapo com perna de pau Eu vou ter que bater nele Não tem uma escolha Ah, tem sopado Toma com pedação de ferro Agora eu não morro A taxa é que nem a morrer Também é uma desgraça Vamos lá, palmutinho Ah, molhou o palmutinho Otário Ele evitou o ataque Você da mãe Obrigado Morreu Desgraça Gosmo opaca Pedaço de cristal Fazer o que com esse pedaço de cristal? Oi, amigo Tiraram umas lascas de turkstein Dessas treinos São muito duras Pedaço de ferro Sinal mímico Desnocauteador Bom Mas luta não Ai, meu Deus Dá no pé Não tem muito o que fazer Com esses aqui Esse aqui É só dar no pé É um monstro Ah, legal Caixa armadilha Esse aqui não tem como dar no pé Esse aqui tem que lutar mesmo Ai, caralho Tem que dar nessa porcaria aqui Ai, três danos aleatórios Caraca, mano Nightlock, pelo amor de Deus Obrigado Relou todo mundo Pô, o rubro tomou, mano Obrigado Ganhei Ah, meu Deus Meu Deus, cara Dessas de ferro Beleza Eu vim com essa parada aqui De dar no pé Tá ligado, mano Beijo fugindo Não tô afim de luta Eu posso simplesmente Coletar os itens Que eu quero Que eu narra o meu grande Foco daqui Dá no pé Ó, medo de outro Mímico aqui, ó Ai, Deus Não acabou de adorar Obrigado Pedaço de ferro Pedaço de ferro Isso aqui eu tô com medo É o monstro Ah, é Tudo que eu queria Ah, meu Verdade Sou criadético Engenho Foco de luz Repertório Putsa Não tem um white rock Eu tenho que bater na mão Farejar Eu nunca achou um robô Não recebeu dano Não tem lupa Ai Ai Ai, matou o laranje, mano Tá, que pariu Item Desenvolvido com a batidora No laranje Que desgraça, velho Matou o rubro agora Caraca, mano Vamos montar sem o nosso cachorro, então Não recebeu dano Ah, matou o verde Que filha da puta Mano dos céus Meu senhor Me dê a mão Caraca Aí Errou todos os ataques Agora vai tomar um pau Agora tá sendo difícil pra cacete Ah, tá De novo eu Morre desgraça Não Tá Aturdido Acabou Porra, mano Bah, eu não tenho Eu tenho uma erva doce Não vai me ajudar muito Mas É o melhor que nós tem, né Fazer o que Porra, que isso? Tem uma escadinha aqui, ó Caverna salgada Olha, mano Não tem nada pra gente aqui Ou tem? Ah, tem cristalzitos aqui, ó Pedacinho de cristal, né, velho Ok, galera Vamos continuar explorando Essa cavernosa aqui Ele não sabe o que Vai poder desaguardar Olá Era aqui onde a gente queria chegar Porra, que aqueles bichos estão lá na... Pô, tem água aqui, mano Posso me relar totalmente É um inferno, né, velho Totalmente curado Confesso que é um péssimo lugar Pra pôr uma loja Seja atrás de um pilar Mas enfim Bem-vindos à mini loja Sério, cara? Que a loja é atrás desse pilar... Nossa, eu ganhei dois mil gold Por causa disso Pilha... Garrafão de vida Mano, eu vou pegar uns 5, assim Humildade Serenidade Obrigado, explorador As estrelas cadentes São só armas mais brutais já inventadas Só mesmo ameaça como aquela Pra algo ser assim ser criado Os monstros da caixa São perigosos Eles matam os aventureiros Pra comer o metal que eles levam Por isso é comum estarem cheios de dinheiro Ah, legal A gente pode farmar dinheiro aqui Eu sou especialista em peças eletrônicas Precisa de algo muito específico Só chamar Precisamos de uma placa de circuito antiga Você tem? Sim, sim Não, e tem muito fácil de se achar Vendo pra... Pode ser Bom, foi bom fazer um negócio com vocês Ok, mano Porra, simplesãozinho, né Gostei Olá Olá, amigos Gostaria de voltar pra entrada? Não se preocupe Eu estaria lá em cima Se quiserem descer aqui de novo Não Tô legal Ok, mano Parece que tem a continuação daqui Pra explorar mais embaixo ainda Vamos salvar e vamos seguir, né Com aqueles exploradores lá Oh Agora aqui é o nível mais embaixo da parada Onde tem pouca luz Ah, mas ó Quando a gente sai A gente vê a luz aqui A gente consegue ter mais iluminação Legal Puta que pariu Mas aqui os bichos são É, dá de ver nada, né Mas a gente segue Ah, porra, mano Ah, matei uma carântula O problema é envenenar Não envenenar Ah, me deixou em paralisia É um mitinho Ficou paralítico Porra Porra Mas o cara aqui tá um mal Ah Matamos muito, velho Carretel de seda Nível 18 Aqui Ah, tem uma casa aqui Putz, eu não queria lutar, mano Concreto esse colite Porra Essa Não recebeu dano Ok Ah tá, achei que era indestrutível também Ah, de boa, mano Só causou um dano, então Então tá bom Até que eu tô forte, cara Não recebeu dano do palmitinho Meu Deus Adquiriu o quê? Corpo de prova Ok O legal é que a gente vai farmando dinheiro Né Com isso Isso é bem legal E o que que nós tem aqui? Hum O que é isso? É uma partitura Parece ser música religiosa Isso me dá uma ideia de fazer uma versão dela Isso é bem melhor que a do meu white metal Agora o white metal cura mais HP E demais, clã Nós conseguimos melhorar Tá, o que que nós tem mais aqui pra explorar? Tem uma caçinha aqui Que eu espero que não seja um mínimo Moeda de prata Clorico Tá Eu acho que não tem mais nada aqui nessa casinha Vamos seguir explorando Eu gostei Que aqui a gente ganha dinheirinho Eu também De quebra São várias casinhas São várias casinhas Né, mano Concreto Esse clorite Isso aqui a gente dá um pau na mão Mesmo Menos 116 Tá Dois Um das porradinhas Eu tô dentro Ai Tá É só a gente bater Mesmo de boa Não Aqui 600 Corpo de prova É legal que eles dão Muito Muita grana Mesmo Eita O que que nós tem aqui Nós tem aqui uma caixa Pedaço de titânio Bom A gente já pode fazer as luvas de titânio Isso é muito bom Isso é muito, muito bom Tem Nós temos outra caixa Ataque mais Vamos Ponto de ataque Que isso Ataque mais 10 Ah Que legal É simplesmente um bônus de ataque Que a gente simplesmente ativa assim Show Tá, ok Agora a gente tem que ver Esperando a gente pode ir pra cá Luiz Give me light Ai Mas porrada Véi Hern Necrac Meu Deus Gente Engenho Meu Deus Ele trouxe o choque Dois Hipertório Rose de Rockstar Farei já Não Chama o cachorro Robô Ele chamou a atenção Caralho Tamanho daquela aranha Véi Aqui pariu Nossa Nossa White White Rock Pelo amor de Deus Só pra relar Obrigado Evitou o ataque Meu Deus 21 de dano Ele recebe muito De dano Ah Uh Ah Palmitinho Ok Habilidades Não, não A gente vai andar com essa porcarinha Agora eu quero os gold Dessa porra aqui Ah Esse é o lugar fechado Criou uma forte Tá Após causa a seguir Vamos atacar mesmo Palmitinho Repertório Aqui Tu vai meter Um heavy metal Tá ligado E aqui ó Rubro Você vai descobrir o ponto Fé da puta Aí ó Muita porra Tá Será que isso é leve? Então toma Agora vai tomar Ai Matou o palmito Mano Ai Percete Talvez Ele vai atacar Tu vai Ressuscitar Eu não tenho bagulho pra ressuscitar Meu Deus Fudeu Vamos ter que lutar Até não querer mais agora Tu vai atacar Não tem muito o que fazer Meu Deus Eu não recebo De um choque Ganhei 2600 Carretel de seda Pra cacete Ok Tem um cafezinho Aqui Ó O jogo deu erro Mano Não brinca Ó Gente Pô A gente tava explorando Aqui Triste Mas vamos ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Do meu episódio de Ecurela A gente vai continuar explorando No próximo episódio Valeu E falou Tchau 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 Tchau